Alô, meu amigo da Paiquerê, amigo da 91,7, um grande abraço, mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião Especial. Muito obrigado a você que já está ligado na programação da Paiquerê, apenas com som, na Paiquerê 91,7. Obrigado a você que está nos acompanhando também com imagem, através do YouTube, Paiquerê 91,7, através do Facebook, mais um programa neste sábado, numa semana que foi complicada, tumultuada, muito curta, foi a semana do Carnaval, mas estamos aqui com o retorno do nosso Lino Ramos. Pulou o Carnaval, descansou, férias, está tranquilo, né Lino? Tudo bem? Tudo bem, JB, como diz um amigo meu, de vez em quando a gente precisa resetar a máquina. O problema é quando a máquina demora para reiniciar. Tem esse detalhe, eu não tinha esse problema, eu saio período muito curto, mas às vezes um período mais longo assim é bom. E olha, hoje o assunto é um assunto de saúde importante, principalmente para as pessoas de mais idade, para aqueles que pretendem envelhecer de uma maneira tranquila, saudável. Nós vamos receber aqui, aliás, estamos recebendo a doutora Ana Carolina Duarte Mainardes, que é especialista em medicina integrativa, emagrecimento, performance esportiva, longevidade saudável. Doutora Ana, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, obrigado a vocês por me receberem aqui, é um prazer muito grande estar aqui e conversar, tirar esse bate-papo com vocês aí sobre longevidade e envelhecimento saudável. Prazer muito grande. Tá certo, e aí evidentemente eu tenho absoluta convicção, o ouvinte, mais uma vez, porque o programa ele tem esse sentido, principalmente o programa de saúde, de orientar, de às vezes tirar algumas dúvidas. Informar. E também a doutora Solange Begiato Mesaroba, psicóloga, especialista em psicologia na velhice, professora da Universidade Estadual de Londrina. Solange, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, JB, bom dia pela, eu acho, a importância desse assunto e você discutir na sua rádio que tem tanta inserção aí na cidade de Londrina. Eu acho que é um assunto muito importante pra gente tirar alguns mitos e viver a vida aí mais saudável. É verdade, é verdade. E olha, eu diria o seguinte, são duas grandes amigas, mas quando eu digo grandes amigas, grandes mesmo. Por exemplo, a Ana, a Ana a gente conhece, aliás, tem amizade com a Ana, a Ana de garotinha, a Ana neném, praticamente a vida todinha. E é filha de um amigo extraordinário que trabalhou aqui na Paiquerê, que foi apresentador do Jornal da Manhã, que foi diretor comercial da Paiquerê, que apresentou jornalismo na TV Coroados, o Clóvis Duarte, era um companheiro de pesca fantástico. Então a Ana é filha do Clóvis, da encarnação, e a gente acompanhou toda a trajetória da Ana, desde a passando pelo vestibular, a alegria dos pais, e ela hoje é uma grande profissional. É cirurgiã e você continua na gastroclínica, não é? Continuo sim, Jota. Eu continuo com o pessoal da gastroclínica, a gente trabalha bastante com cirurgia bariátrica, trabalho na Santa Casa ainda, pretendo continuar ali com a equipe, com a Santa Casa, e vamos levando as duas coisas, né? Uma coisa complementa a outra. Você se formou na UEL, né? Sim, eu sou formada na UEL, fiz residência de cirurgia geral na UEL, eu fiz a faculdade, e agora eu fiz essa especialização em São Paulo, no Instituto BWS, que é a especialidade de longevidade saudável. Aliás, o pessoal lá da clínica, no tempo do Issamo, que era um amigo também, fantástico, os elogios pela capacidade da Ana, um negócio realmente impressionante. E a doutora Solange, a Solange também, aliás, esposa de um amicíssimo, aliás, é exemplo do pai do Clóvis, já fomos pescar juntos, os três, o Clóvis, o Ivan Mesaroba, e a Solange, ela é filha de um grande amigo, um amigo do meu pai também, o Zé Bejato, que era sócio da COFEL, aliás, o que ajudava, os vicentinos, o que ajudava lá a construção do asilo. Então, são pessoas muito queridas, por isso a gente tem a alegria de tê-las aqui. A Solange também se formou aqui na UEL, Solange. Sim, eu fiz meu curso de graduação na UEL, depois mestrado e doutorado, eu fiz em São Paulo, né? E aí eu trabalhei, dei aula no curso de psicologia por uns 40 anos, quase. Em 2018, eu me aposentei, e como a gente não consegue ficar parada, né, Jota? E a ideia não é ficar parada mesmo, porque se a gente para, as coisas complicam. Então, agora eu estou me dedicando à psicologia clínica, no período de pessoas 50, 40, 60 a mais e idosos. Apenas antes, Ana, quando você pensou em criar a clínica Ana Mainardes? Então, Jota, isso aí veio, na verdade, foi com a pandemia, né? Que eu comecei a perceber que era muita, muita gente doente, e que a gente tratava somente a doença, e a gente não tratava a causa. Então, eu comecei a perceber, falei, não é possível, a gente, a medicina tradicional, a gente só trata a doença ali, a gente só está remediando, mas a gente não está tratando a causa. E aí eu fui estudar, eu fui atrás de, comecei a pesquisar sobre isso, e descobri essa outra, essa outra face da medicina, né, que é a medicina integrativa, que justamente vai atrás disso, né, de causas da doença. Por que que estou envelhecendo? E como que a gente pode evitar isso? Como que a gente pode postergar isso, né, e viver de uma forma melhor? Então, foi na pandemia que tudo começou. É interessante, por isso que a ligação das duas, né, das duas atividades, não é, Olina? Exato, Jota, e quando a gente começa a pesquisar sobre a questão muito colocada hoje, da longevidade saudável, muito se discute sobre os pilares que sustentam justamente, não somente esta tese, mas a prática. Acho que seria importante as senhoras falarem um pouco sobre esta questão que envolve todo o processo. Sim, aham. Bom, eu vejo que hoje nós estamos mudando o conceito e o trabalho é justamente esse. Porque se nós pegarmos lá os livros de desenvolvimento, as coisas lá, nós vamos ver que na infância, adolescência, tem um compêndio bem grande, diminuindo na adulta e sendo deste tamanho na velhice, né? Acreditando mesmo que a velhice era o fim, que você estacava lá. Hoje, a gente tem um conceito que chama lifespan, que vem de estudiosos aí americanos, que diz assim, a vida, ela continua até... Acabar. Acabar, né? E aí, então, não tem limites, por exemplo, para você continuar estudando, para você continuar se envolvendo em atividades físicas, intelectuais, enquanto que você está vivendo, não é? Mas tem que ser incentivado isso, não é, Solange? A gente só consegue envelhecer bem, de forma saudável, praticando tudo isso, todos os nossos afazeres, né? Tanto para a parte cognitiva, para a parte física mesmo, a gente precisa manter essas atividades. Até o último dia de vida mesmo. E a gente vê que tem um preconceito, né? Aí chama idatismo, que é você achar que determinada idade, a coisa já não vai mais dar certo. Colocou o cabelo branco, já começa a ficar para trás. É, então, é um conceito até bastante estudado, é idatismo. Que pela idade, então, você não tem mais chances de emprego, você não tem mais chances de, sei lá, trabalhar na televisão mesmo, porque hoje, com o estilo aí, todo mundo sem ruga, sem nada, né? Então, é até complicado achar artistas para ser vó, né? A não ser Fernanda Montenegro, algumas coisas assim. É porque às vezes faz também tanta coisa no rosto que desfigura, né? Então, mas é justamente buscando, assim, descaracterizar o envelhecimento. O descaracterizar, não vou nem falar o termo envelhecimento, mas o caminhar na vida, que é uma consequência natural. Todos nós. Eu dizia para os meus alunos, olha, eu não sei se eu vou ter emprego, não sei se eu vou ser rico, não sei se eu vou trabalhar. Agora, que eu vou envelhecer, isso eu tenho certeza. E tomara, né? E vai, né? Porque pelos dados estatísticos aí, né? A gente está envelhecendo cada vez mais, né? Vivendo mais. Claro, ué. Às vezes você, eu, por exemplo, às vezes eu não me dou conta, digo, peraí, olha a idade que eu tenho, calma. Isso. Não é porque você vai vivendo... Você lembra, antigamente tinha 60 anos. Não é igual, meu Deus, 60 anos é velhinho já. Hoje em dia, não. Não, a pessoa está super ativa, está trabalhando ainda, né? Eu acho que você, Jota, é um exemplo... Eu acabei de falar para ele. A gente está falando isso agora há pouco. Eu estou em casa. Ele está bem assim, porque ele é ativo. Ele é ativo. É, mas é exatamente por não... Quer dizer, se eu tenho condição física, se eu tenho, não é, saúde, porque amanhã ou depois, claro, que a pessoa idosa, ela está muito mais propensa a ter uma doença, uma doença mais grave, ter mais dificuldade de recuperação. Mas aquilo que vocês falaram, enquanto ele lá em cima, ó, vai quando ele não andou, vai esquerda. Como dizia Dom Geraldo Fernandes, Dom Geraldo brincava, Dom Geraldo primeiro bispo de Londrina, não é? Ele dizia assim, é, eu lembro, o que diz São Paulo é uma verdade. A vida para mim, a morte para mim é um lucro. Que a gente vive, vai morrer para a vida eterna. Mas enquanto ele lá em cima quiser deixar eu tendo um prejuízo aqui embaixo, pode deixar, eu não acho ruim. E é verdade. Por isso é tão importante, eu acho, o trabalho da doutora, que você falou do ex, para você ter a vida saudável, envelhecer. Uma caminhada para isso, né? Jota, com dignidade, né? Então você tem que estar bem, assim, viver hoje com 80, 90 anos, é possível? É possível, mas você tem que estar bem, sem depender de ninguém, sem estar acamado, porque daí isso não é viver, não é? Claro, claro. Então eu acho que a medicina integrativa vem justamente para isso. Eu gostaria que você explicasse, então, que eu não tinha ouvido esse termo, medicina integrativa. Então, é uma medicina, a gente foge um pouco da medicina tradicional, no sentido, em que sentido? A medicina tradicional, assim, tem um cardiologista que só cuida do coração, tem um endócrino que só cuida das doenças endocrinológicas, né? Das glândulas, tem a ortopedia, então a medicina integrativa veio para juntar tudo isso. Então, nessa medicina tradicional, cada um está ali, só vê a sua parte. E não tem ninguém que veja o todo, né? Antigamente existiam os médicos, os clínicos gerais. E aí as coisas foram evoluindo, evoluindo, cada área com muita informação, que é impossível uma pessoa saber de tudo aquilo. Mas a medicina integrativa veio justamente para isso. Então a gente pega um pouco de cada uma dessas áreas, de cada especialidade, e a gente mexe, a gente consegue juntar tudo isso numa medicina chamada medicina integrativa. A gente acaba mexendo com a parte hormonal, com essa parte da fisiologia do esporte. Então a gente acaba mexendo com um pouco de cada uma dessas áreas aí, dentro do que existe hoje para a medicina preventiva. Na verdade, é uma medicina preventiva, né? E aí a gente vai chegar naquele conceito de envelhecimento ativo? Isso, exatamente. Então envelhecer é o que a gente estava comentando até agora. Envelhecer sendo ativo até o fim da vida, né? Existe uma frase em japonês que chama-se ikigai. Na verdade é um conceito, não sei se você ouviu falar, Solange, ikigai. Que é o conceito de você ser ativo, você ter um propósito de vida, e você ser ativo até o fim da vida. Então você precisa ter um propósito na sua vida. Existem alguns grupos, tem uma ilha no Japão, onde as pessoas vivem durante muitos anos. O Kinawa. O Kinawa. E eles têm o ikigai, que é o propósito de vida. Muito interessante. É bem legal isso. É verdade. Então eles, assim, para viver bem, você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito na vida? Fazer o quê? Trabalhar com o quê? Você tem que ter um propósito. Por isso que é importante trabalhar, ser ativo até o fim da vida. Agora, Solange, quando é que você começou a se especializar? Foi depois que você deixou a UEL se especializar em adulto, em idosos? E qual a diferença da psicologia, por exemplo, para o jovem e para o idoso? Bem, Jota, hoje nós temos dentro da psicologia um movimento que chama psicogerontologia. A doutora Deus Ivânia, da USP, inclusive eu faço curso com ela, ela vem desenvolvendo essa perspectiva. Então, as questões da psicologia estão presentes. Agora, a população, para quem eu dirijo a minha atenção e meu trabalho, isso se diferencia. Por exemplo, um jovem, ele está em busca de se orientar na carreira, em se relacionar, casamento, filhos, não é? Agora, as pessoas que vão avançando na idade, elas têm a questão da aposentadoria, não é? Então, nós temos uma coisa aí que com um período ela vai se aposentar, ela tem lidar com questões de luto ou mesmo de separação. E aí, então, a psicologia, a psicologia clínica vem atuar justamente com essas questões. Então, trabalhar com as escolhas que eu fiz no passado e como isso me afeta, inclusive afeta a minha saúde, não é? Amarguras, remorsos, achar que escolher um caminho diferente. Assim, se eu tivesse escolhido um caminho diferente e se eu tivesse... Então, a gente trabalha muito nesse aspecto com a questão da aceitação, tá? Não tem como eu voltar. Claro, passou, passou. É, não tem como eu voltar, mas como eu vou lidar, então, agora com essa situação? Porque uma coisa que a gente percebe, assim, muito a questão da depressão no idoso, né? Justamente porque ele pensa assim, acabou, eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais nada que fazer. Os jovens, embora muitos tenham respeito, mas ninguém gosta muito de ficar convivendo com o idoso, né? Então, ele se sente excluído, embora ele tenha saúde, ele tenha independência. Mas aí, então, a família começa querer tirar a autonomia dele, querer achar que ele não está conseguindo gerenciar mais as coisas, não é? E isso pode levar a uma depressão ou alguns outros transtornos. Então, a psicogerontologia, a terapia vai lidar com essa questão. Porque a psicogerontologia, a terapia, num tempo aí, eles achavam que era para jovens até lá. Para que eu vou lidar com o velho? Ele vai morrer mesmo, né? Então, hoje a gente vê que isso está muito forte, inclusive, assim, como a Ana Carolina já falou, e nós vimos no censo, há pouco foi lançado aí os dados, a estimativa de vida do brasileiro aumentou, né? E como que nós vamos lidar agora? Aumentou em 57% de 2010 para 2022. Coisa de loucura, né? Nós vamos ter um contingente de pessoas... E isso vai mexer com a parte econômica, com tudo isso, né? Sim, economia, moda, todas as questões que aí vão estar presentes. E aí, como situar agora essa pessoa nessa realidade? Aí existe, doutora, a questão da vida, às vezes, sem a existência da família ou o distanciamento dos familiares. São dois fatores aí prepoderantes, né? É, então a gente vê que existem famílias, porque tudo depende do relacionamento que a gente desenvolve durante a vida. Se eu tenho um relacionamento legal com os meus filhos, com meus parentes, isso vai se manter também na velhice. Mas se foi, assim, meio gerado no conflito, questões autoritárias. Então, isso também vai refletir quando a pessoa tem mais idade. E aí nós vemos essas duas questões que você colocou. Ou a família isola o idoso, né? Então, acreditando que ele não pode mais dar palpite, que ele não pode... E aí, tirando a autonomia dele, tirando a chave, se ele tem capacidade física e mental, né? De dirigir, de gerir o seu trabalho, de gerir a sua conta, a sua aposentadoria, ele pode tocar. Então, nesse aspecto, o que a gente vê? Algumas famílias retiram essa autonomia do idoso, né? E isso é levando a desenvolver uma série de condições. Eu imagino, né? Aí já não sirvam para mais nada. Isso é uma coisa terrível, né? Por isso que a gente começa lá com os 40 anos de idade. Isso, eu queria perguntar. É mais ou menos por aí, Ana? Mais ou menos isso. Com 40 anos, a gente já começa a ter um declínio. Claro que a gente começa a envelhecer desde o dia que a gente nasce, né? Mas o declínio mesmo começa aos 40 anos de idade. Então, é nessa fase que a gente tem que começar com a medicina preventiva. Isso inclui a parte hormonal, a parte de sarcopenia, que é a perda de músculo. A gente só envelhece bem se a gente tiver músculo. Se não tiver músculo, não envelhece bem. A gente começa com reposição de vitaminas. A gente começa com... Às vezes, a gente tem que fazer até terapia injetável, porque a gente já não tem um intestino que absorve da mesma forma. Então, essa medicina preventiva, o ideal é se começar com 40 anos de idade. Que é a fase que a gente está começando a pegar. Então, a gente não vai evitar com que esse declínio seja muito abrupto. A gente consegue amenizar isso. E a obesidade aí tem um fator importante, Ana. Importantíssimo. A obesidade, hoje em dia, está relacionada com... Tem uma provisão de que em 2025, Teremos 68% no Brasil acima do peso. Então, assim, é muito grande. Uma situação epidêmica? É epidêmica. E isso está relacionado com câncer, vários tipos de câncer. Diabetes, Alzheimer. Então, hoje em dia, está relacionado com muitos tipos de doenças. A maioria das doenças, né? Tem relação com... Não só a obesidade, mas sedentarismo, né? Então, hoje em dia, tem a... A gente tem muita coisa aí para tentar resolver com relação a essa obesidade aí, né? Muito... Tem muito trabalho pela frente aí. Eu imagino. Doutora Solange, eu me lembro, e já faz um bom tempo, Quando Londrina começou a desenvolver os processos também para as cirurgias bariátricas, Eu me lembro de ter falado com o profissional que ele era um dos primeiros ali, um expoente. Mas ele desistiu pela dificuldade também de convencer o cidadão que, além da cirurgia, ele precisaria mudar de hábito, até mudar de vida. É um desafio para a psicologia? Sim, e nós trabalhamos também nessa direção de aceitação dos seus limites, porque não é só... A obesidade leva, por exemplo, a diabetes, uma série de coisas que vão ser restritivas. Autoestima, né? É, autoestima e que são restritivas, não é? E aí, então, a psicologia, o trabalho terapêutico na adesão ao tratamento é fundamental, não é? Porque a pessoa pode acreditar, olha, mas para que eu vou emagrecer? Eu já estou velho mesmo, mas para que eu vou fazer várias intervenções, fazer exercício? Eu estou velho mesmo. Então, às vezes, a gente precisa até trabalhar, olha, sabe por que você precisa fazer isso? Para evitar que a sua família tenha que comprar cadeira de roda, que tenha... Porque acaba sendo, assim, um peso familiar. Então, ele leva mesmo um choque e isso leva à adesão ao tratamento. Eu só queria voltar a uma coisa super interessante que você colocou, de afastamento e união aí da família, né? Uma coisa que a gente observa e que eu vejo muito no consultório, é que a gente chama de defasagem geracional. Então, nós, idosos, porque eu sou idosa, né? E isso faz com que... É interessante porque eu, sendo idosa, faz com que eu tenha uma conexão aí com os meus clientes, porque eu entendo o que eles... E quebra uma barreira física também, né? É, porque às vezes vai conversar muito mocinha. Como tem todo um mito, não que moços não podem atender, ao contrário, aí tem a ciência que vai trabalhando. Mas, às vezes, limita. Então, a gente vê, assim, olha, acompanhar a questão da tecnologia. Então, hoje, um idoso que não sabe mexer num celular, até para a sua segurança, né? Que não sabe mexer num computador, que não sabe... Quando a gente vê que tudo é automatizado, você vai tirar uma certidão na prefeitura, sei lá, por qualquer razão, eles mandam você ir online. Então, todo o trabalho... Então, a gente faz, inclusive, esse trabalho que a gente chama de psicoeducação, que é desenvolver essas habilidades necessárias nesse mundo que a gente tem. Não há necessidade de se tornar um expert em informática. Não, pegar o Uber, né? Ele não pode fazer fora, não é? Ele não pode fazer fora. Porque, às vezes, isso é uma coisa natural. E, às vezes, não é só a idade, não. A pessoa é mais ou menos acomodada. Eu, por exemplo, nunca fui vanguardeiro de nada. Aí veio o celular, não, ainda não, espera. Mas, daí, há pouquinho, hoje... Quer dizer, outra coisa, eu falava até para o Lino, algum tempo atrás, quando saiu o aplicativo da Zona Azul. Ah, eu não vou pôr... De repente, um dia, eu falei, puxa vida, olha, eu ia parar e eu não tenho pus. É a coisa, mas eu uso muito, pô. Aprende, aprende. Mas que custa você ter ali? Outro dia, eu cheguei na prefeitura, só tinha um lugar na Zona Azul. Você colocou ali, baixou. Então, eu acho que para você ficar dentro, né? Como diz hoje, ir, né? Cair em ônibus, né? E até para você viver melhor, facilitar a sua vida, né? Como você disse, Ana Carolina, chamar um Uber. O idoso não precisa mais depender de um familiar. Ah, exatamente. E até para uma doença. Às vezes, um problema que ele precisa de atendimento, chama e me leva em tal lugar, não é? É? Realmente. Eu acho que isso hoje é uma coisa fundamental. Agora, doutora Ana, uma coisa importante. Você é especializada também, é cirurgiã bariátrica. Mudou bastante. Mudou muito. Tecnicamente, as pessoas... E vai mudar muito mais ainda, né? Agora, estão sendo lançadas medicações novas. Tem várias medicações em estudo, em análise aí. Provavelmente, daqui uns 5, 10 anos, deve cair muito já a indicação da cirurgia bariátrica, né? Aquelas injeções que a gente... Sim, sim, já tem algumas medicações aí que estão ali, o índice de emagrecimento igual a da cirurgia bariátrica, né? A ideia é reduzir a... A cirurgia... O processo invasivo, né? O processo invasivo, exatamente. São drogas que estão em estudo, já em fase, já em testes, em humanos, já. E não oferecem menos risco. Menos risco, com certeza, né? Então, daqui uns 5, 10 anos, já deve cair bastante. É claro que tem indicações, né? Tem aqueles obesos, super obesos, que daí não tem jeito mesmo, que tem que ser mais para a grande maioria da população. Vai ser tratamento medicamentoso. Claro que tem que ter mudança de estilo de vida, que tem toda essa questão, né, Solange? É difícil da gente trocar um hábito, de mudar um hábito. Então, tudo isso vai ter que ser bem trabalhado. Atividade física, sem dúvida alguma, né? Atividade física é importante, mas vai mudar bastante em relação ao tratamento de obesidade. Ô, doutora Ana, a senhora falava sobre a idade dos 40 anos, é quando a pessoa já começa a ter um declínio? Isso, parte muscular, parte hormonal. A gente já começa a perder 1 a 2% da produção de testosterona por ano. Então, tudo isso vai gerando envelhecimento, né? Assim, não existe uma teoria ainda por que que envelhecemos. E tem inúmeros fatores e inúmeras causas de envelhecimento. Uns mais que os outros? Uns mais que os outros, e já tem, inclusive, drogas, medicamentos, já em estudo para tentar retardar esse envelhecimento. Uma das drogas que está em estudo e que muita gente usa é a metformina. É o quê? Metformina. É uma das drogas aí que está relacionada com anti-envelhecimento. É um remédio usado para diabetes. É muito usado no mundo inteiro, muito, muito, muito usado. Sem contra-indicação? Não, é que assim, é uma medicação que está em estudo para o envelhecimento. Cuidado, né? É. E fora isso, existem inúmeras outras drogas que estão em estudo para tentar retardar esse envelhecimento. A senhora falou, perdão, Jota, a senhora falou sobre, então, a necessidade de se fazer um planejamento. Porque na questão financeira, a senhora vai ler sobre o mercado financeiro, olha, vamos pensar aí numa previdência privada, num pé de meia. Isso vai mudar, gente. E como é que faz esse investimento, essa poupança para ajudar aí? Exatamente, né? Então, eu acho que vai ser um problema muito grande, né? Acho que já teve essa última reforma aí da previdência, mas algumas, acho que muitas coisas ainda vão ter que ser, em relação à previdência, vai ter que ser mexido, vai ter que ser repensado. E como é que o idoso vai fazer? Como é que vai viver mais? Hoje em dia vai viver 80, 90 anos, e aí? Como que nós vamos fazer? E o que ele faz para ter essa poupança para uma vida saudável, fisicamente? Ah, fisicamente. Então, desde a alimentação, a atividade física, é isso que a gente estava comentando, você tem que se manter ativa e ter que estar trabalhando até o fim da sua vida mesmo. Então, mas para isso, você tem que estar fisicamente bem, você tem que estar com a cabeça bem, você tem que estar com um cognitivo bom, né? Então, é para isso, você precisa ter todo esse, a gente fala, essa medicina preventiva aí lá, a partir dos 40 anos, para você conseguir chegar aos 80, 90 anos trabalhando, andando, sem ter osteoporose, sem ter fratura, sem ter demência, diabetes. Apesar de que, na verdade, não é uma coisa matemática, né? É, não é. Se ele pratica esporte, ele vai ter uma... Não, não é isso. Não. Agora, realmente o caminho. Agora, é o que a gente vê também, né, doutora? A dificuldade que tem de uma pessoa que nunca praticou esporte, alguma coisa praticar no final. É, comecei a falar com 80 anos, é isso, né? Eu vejo, pelo meu caso, eu já pratiquei tudo, futebol, futebol de salão, tênis de mesa, tênis de campo, bicicleta em casa, eu gosto. O dia que eu não faço, eu sinto falta. Agora, pedir para uma pessoa que nunca fez dar uma bicicleta ergométrica, ó, você vai ficar uma hora aqui, não fica, né? É, por isso que isso é a vida inteira, né? Você tem que fazer isso a vida inteira. Não adianta chegar lá com 80 anos, já com todas as doenças, com tudo, e querer resolver ali. Não vai ter o que resolver. Mas, acho que mesmo nesse caso, né, Ana, ele tem 80 anos, a indicação é que comece. Não é uma bicicleta, uma hora, mas... Sim, alguma coisa. E algo que ele goste. Sim, algo que ele goste. É verdade, né? Caminhada, começar em volta do quarteirão. Então, a gente tem áreas tão interessantes aqui em Londrina. Se você fazer um exercício que você gosta, é uma beleza. Ah, sim, é. No esporte, por exemplo, eu praticava tênis, era uma coisa, saía seis e meia da manhã, eu e o Noro íamos no Canadá três vezes por semana, acordava de manhãzinha naquela época, porque era para jogar tênis, quer dizer, é gostoso para quem pratica, né? Mas a gente tem que fazer, às vezes, mesmo sem gostar, por exemplo, musculação. Chega uma idade que nós temos que fazer musculação. Gosta, não gosta, mas ela previne, por exemplo, a questão de equilíbrio, quedas, a musculatura. No caso do pilates, né? No caso do pilates. Isso, é verdade. E quais são as doenças mais comuns e mais até preocupantes quando a pessoa começa a entrar no processo de envelhecimento? Então, a gente tem, nas mulheres, assim, o que é bem comum que a gente tenha o declínio hormonal, né? A menopausa, que daí é uma coisa abrupta e tem, acarreta um monte de doenças, risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de osteoporose, de depressão, as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Mesma coisa para o homem também, né? Só que do homem é uma coisa mais lenta, não é tão abrupta quanto na mulher. O homem não tem uma parada brusca, ele diminui a produção, mas não tem uma parada brusca de hormônios. Mas são todas essas doenças, diabetes e obesidade também tem a ver com esse declínio hormonal da idade. Então, a gente tem que começar a tratar lá com 40, 45 anos. Agora, do lado da psicologia, por exemplo, nós falávamos aí em obesidade. É mais difícil uma pessoa mais obesa ter menos problemas. Normalmente sente isso, a psicologia, que é pessoa de mais idade. Eu acho que a relação entre obesidade e mais problemas depende muito da avaliação e dos conceitos que a pessoa tem. Eu lembro que a minha avó era bem gorda e a gente ia na família, eles achavam ela saudável, achavam ela bonita, olha que gorda que ela é. Hoje, mas não se tinha ideia de que isso era doença. Então, há algumas pessoas que elas pensam que estar acima do peso, que ser obesidade é sinônimo, por exemplo, de estar comendo bem, de ter uma vida boa. Mas a gente sabe que não. Agora, existe uma resistência maior de quebrar esses pensamentos e essas ideias, porque são arraigadas durante muito tempo. Então, você lidar com essas ideias e desconstruir essas ideias é o nosso papel na psicologia e na terapia. Então, ela acredita em certas coisas que não correspondem à realidade. Então, a gente tem que trabalhar no sentido mesmo de desmistificar isso aí. Olha, gordura não é sinônimo de saúde. Você sabe, Solange, você falou sobre obesidade e doença, né? A obesidade só foi considerada doença em 2013. É muito recente, até 2013 não era considerada doença. Imagine numa África, em um país que passa muita fome, que tem um obeso é o rei. Mas não é a nossa realidade. E isso vem lá da nossa ancestralidade, né? Isso é. Os sobreviventes eram os obesos, né? Os que conseguiam acumular gordura, né? É verdade. Hoje a gente sabe o quanto que gordura faz mal. Hoje é o que nos destrói, né? No caso, por exemplo, até mais da pessoa idosa, os mais jovens gostam de brincar com o tema solitude. Solidão e solitude. Certo. Solitude é quando você escolhe ficar sozinho. Eu sou introspectivo, eu quero ficar na minha. Às vezes eu quero na chato. É uma escolha. Você faz por algum período, alguns momentos da sua vida, uma escolha de ficar sozinho. Também, se você quer ficar sozinho o tempo todo, a gente tem que estar percebendo, né? Deve ter algumas... Já vê o que está acontecendo. É, pode ser dificuldade de relacionamento, pode ser uma fobia social. Ou então, eu digo, olha, é meu momento, eu quero ficar aqui sozinho. Agora, solidão não é uma escolha. Solidão é um sentimento que a pessoa tem e ela pode estar rodeada de um monte de gente. De amigos, de parentes. Mas ela se sente sozinha. Então, vem carregado com tristeza, vem carregado com amargura. Então, a solidão não é uma escolha. Aí entra no caminho da depressão. Sim, pode. Então, interessante isso que eu gostaria de colocar, cada um dentro da sua atividade, que eu recebi a informação até de um amigo. O amigo não é tão velho, eu ainda dizia para ele, você tem 20 anos a menos do que eu, com problema de depressão. E tratando numa clínica. E ele diz, meu, pior não é isso, JB. Na clínica, o velho sou eu. 80, 90% dos clientes da clínica com problema de depressão são jovens. Então, mudou hoje isso, é muito hoje. Eu não sei se você percebe isso no seu consultório, mas eu vejo, assim, a quantidade de jovens usando 3, 4 antidepressivos é impressionante. Antes ou depois da pandemia? Isso veio, eu acredito que depois da pandemia piorou, mas a gente devia ter antes. Mas assim, mas é impressionante. Impressionante. Não é, eu assumava 1, não, agora 3 antidepressivos. A quantidade de adolescente. E acaba sendo quase assim, você não usa? Acaba sendo quase uma coisa assim. É, um status. Nossa, mas você não usa, né? Por quê? E aí, eu vejo que esse conceito de depressão, a gente tem que pensar. Porque existe a depressão maior que está ligada a questões biológicas, né? Que a pessoa tem um desenvolvimento aí por questões biológicas. E aí, com certeza, o tratamento deve ser medicamentoso, o tratamento deve ser aliado, né? A medicamento, mas terapia. E tem a depressão por circunstâncias, né? E é normal, né, Solange? A gente tem que passar por sofrimento, todo mundo passa por isso. É que eu imagino a perda de um filho. Exato. Meu Deus. Só que hoje em dia, tudo vira doença. E assim, ninguém pode sofrer nunca, ninguém pode sentir tristeza, angústia. Ninguém não sabe trabalhar com isso. As crianças não aprendem a trabalhar com isso. Porque, ah, sentiu uma tristeza, mas eu já tenho que parar com aquilo. Então, aquilo não foi... A criança não conseguiu aprender a viver com aquilo. É, eu acho bem interessante, né? O que a Ana Carolina está falando. E existe até aí uma perspectiva da psicologia, que é a terapia de aceitação e compromisso. Não sei se você já viu falar. Mas nesse sentido, as pessoas não querem sofrer. Isso. Você não quer. Você quer te dar o sofrimento de qualquer ordem que seja. Porque você não quer conviver com ele. Você não quer lidar. Você não quer trabalhar. E aí, então, é a proposta é aceitar esse sofrimento, não é? E como, apesar de, eu posso continuar funcionando na vida. Então, eu sou ansiosa. A gente vê muito, eu chego no consultório. Eu sou ansiosa. Eu sou depressiva. Eu sou não sei o quê. Tá. E aí? O que nós vamos fazer? Eu já tomo remédio. E não adianta. Tá bom. Então, como nós vamos aceitar? Então, você é depressiva? Tudo bem. Mas como você vai viver tendo essa questão de ser depressiva? Então, a depressão não necessariamente seja o problema maior. Mas como viver, apesar de ser depressivo? Porque, às vezes, como ela disse, tem certas condições, tem certas situações que é esperado. Por exemplo, a perda de um filho, a perda de um ente querido. O outro é esperado, né? Vemos tanto. É isso aí na pandemia. Quantos amigos nós perdemos? Quantos parentes, né? Então, é esperado que eu tenha uma tristeza. Só que ela tem um período, né? Ela tem um tempo que ela, então, com o passar também, vai... Eu vou esquecer aquele filho, então eu vou fazer terapia porque eu quero esquecer aquele filho. Isso não tem jeito, né? Então, como eu vou dar continuidade pra minha vida com essa tristeza, com essa amargura? A ansiedade é uma doença moderna? Não, a ansiedade, como a doutora já tinha dito, é até uma questão de sobrevivência. Imagina lá o homem da caverna, não é? Ele via um barulho, uma ameaça, alguma coisa. A ansiedade fazia com que ele fugisse. Por quê? Se ele não tivesse ansioso, ele paralisava. O que que acontecia? Ele seria, assim... Predado. Predado. A ansiedade, por exemplo, num esportista. Imagina um jogador de tênis, um jogador de futebol aí, que tá completamente zen. Ele não vai ter aquele... Aquela adrenalina pra conseguir, né? Que impulsione. Então, a ansiedade, ela existe sempre e ela é até um fator de sobrevivência. Quando eu vejo na minha frente alguém me aponta um revólver, como que eu vou lidar com isso aí? Agora, na mesma linha que eu vinha falando, o que eu tenho que fazer, então a importância... Eu sou ansiosa, mas como eu vou conviver com essa ansiedade? Porque vejo, às vezes... Como reverter isso em benefício? E reverte muito. Exatamente. Porque quando eu sou ansiosa, eu procuro, então, o ansioso. Ele vai buscar situações que resolvem a vida dele. Então, por exemplo, ele não me paralisa. Eu dou, eu tenho que arrumar um emprego. Eu tenho que mudar. No meu caso, especificamente, me aposentei. Veio a pandemia. E agora? Vou fazer nada. Vou ficar em casa. Vou fazer nada. Muita gente pergunta, até quando você vai? Você não vai parar? Não, por favor. Eu não tenho que parar. Não, mas eu tenho amigos que, nossa senhora, conseguiram aposentar-se em empresas grandes muito bem, muito cedo. Vem em casa e faz o que acontece depois, Jota. O que acontece? E a mulher, a mulher fica louca, né? Deixa eu vir em casa. Pois é uma verdade, não é? Isso que os consultórios aí encheram, porque marido e mulher convivendo um ano inteiro, né? E aí foi. Mas isso é importante, sim. E aí, no meu caso, por exemplo, a minha ansiedade me impulsionou. Eu falei, eu vou. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sei. Exatamente. Mas se eu estivesse tomando remédio para a ansiedade, você não ia ter essa iniciativa de fazer isso. E às vezes, até o caso, não, eu vou parar a minha atividade, porque é mais difícil. Mas como você falou, né, Solange, que você, eu vou arrumar uma outra coisa para fazer. Para encher o tempo e a cabeça, né? É um propósito, né? É um propósito. Doutora Ana, a senhora falou sobre a suplementação, ou seja, vitaminas, sais minerais, etc. Há um sinal de que, poxa vida, a comida não está... Isso é muito individualizado. Isso é muito variável. Tem inúmeras variáveis aí em relação à absorção intestinal, alimentação, tem... A gente consegue... E às vezes é até difícil da gente conseguir medir isso em exames de sangue. A gente vai mais pela clínica. A gente ainda não tem técnica muito apurada, por exemplo, para medir vitamina C, medir vitamina... Hoje em dia existe uma pandemia de deficiência de vitamina D, né? Hoje em dia a vitamina D nem é a vitamina D, é o hormônio D, né? Está presente em todas as células. E todo mundo que colhe vitamina D está com a vitamina D baixa. Por quê? Não se sabe ainda exatamente por quê. Tem várias causas, né? A gente não toma sol, mas não é só o sol. Porque hoje em dia a gente usa protetor solar, que impede a absorção da vitamina D. Mas existem outras coisas ainda que ainda não se sabe por quê que está todo mundo com essa deficiência de vitamina D. Olha que coisa interessante. E aí, volta e meia me dizia, eu fazia o check-up e a vitamina D está mais baixa. Aí durante a pandemia que eu ficava, eu vou tomar sol todo dia. Tomava uma hora de sol. E não subia. Não, subia nada. A segunda vez também. Recentemente, até o Miguita falou, JB, vai tomar, toma durante uns seis meses aquela cavalar, né? Cinquenta mil. Mas por isso que a gente faz a injetável. Exato. Não, eu tomei durante, era todo sábado, tomar um comprimido, voltou ao normal. Isso. Voltou ao normal. Agora, eu nunca tomei vitamina. Então. JB, vitamina C. Até setenta e cinco anos eu não sabia o que era tomar remédio. Olha só. Zero, praticamente zero. E eu brincava com a Dirce. A Dirce não tinha problema, cardíaco, tomava um punhado de comprimidos, né? E eu ainda brincava e disse, ele não toma nada, nada. A não ser, às vezes, uma dorzinha de cabeça, tomar alguma coisa. Mas é cada um, cada um, né? Então, é muito individualizado, né? A gente tem que, eu tenho uma análise desde quando nasce, até se foi amamentado, se não foi, se nasceu prematuro ou não. Então, que isso tudo vai interferir lá. Por isso a medicina integrativa. É, exatamente, exatamente. E tudo isso interfere na nossa vida, né? Sério. E aí, a gente tem alguns desafios também colocados dentro dos dois campos, na verdade. Que é a pessoa que, ela procura, talvez, um atendimento, mas não consegue um resultado. Quer dizer, não tem um milagre também, não é de uma hora pra outra que você vai mudar uma situação. Não, com certeza não. Isso tudo leva tempo, a gente demora. A gente não envelheceu de um dia pro outro, você também não vai conseguir melhorar de um dia pro outro, né? Então, como eu disse, isso tudo é um trabalho, assim, que envolve a parte nutricionista, atividade física, essa parte metabólica, né? De suplementação que a medicina integrativa faz. Envolve a área da psicologia. Então, tem uma série de... No meu, na minha área, a principal coisa é desmistificar a terapia, porque a ideia de quem faz terapia é louco, né? E aí, essa resistência, imagina que eu vou fazer terapia, isso não é coisa pra mim, isso não é coisa pra louco. Pra fazer terapia, não tem idade, né? Então, essa, eu acho que até o seu programa aqui vai contribuir muito pra desmistificar essa questão. Às vezes, o médico, os geriatras, eles nos encaminham, mas o paciente não vai, porque ele diz, eu não tenho nada, eu vou ficar lá conversando, é, eu vou ficar lá conversando, não vai resolver meu problema. É que não é uma simples conversa, o nosso... E não é um dia, só uma vez, só, né? Óbvio, imagina, eu tenho lá clientes de 78, 85 anos que não tem jeito. Então, no meu caso, é desmistificar essa questão. Terapia é pra todos e o idoso, sim, se beneficia. Ajuda, né? Com certeza. É, se beneficia muito. Agora, a doutora Ana falou a respeito da suplementação para o envelhecimento, não é? O envelhecimento saudável. Agora, precisa ter cuidado, né, Ana? Muito cuidado. Não é assim, né? Eu vou lá numa... E comprar aquele monte de vitamina... Exato. Não, tem todo um estudo, toda uma análise atrás disso. Até nas TVs aí, muitas a gente vê, rede social, vendendo um produto à base de não sei das quantas, a carcaça do tubarão, não sei das coisas, que vai recuperar tudo. Tem que tomar cuidado com isso também, né, doutora? Com certeza, tem que ter muito cuidado. Tem muita interação entre uma medicação e outra, entre um suplemento e outro, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tem um monte de contra-indicação também, principalmente para a carcaça. Os chazinhos não são tão inofensivos. Exatamente, exatamente. Né? Chazinho disso, daquilo. Vai saber o que interage com o que ali, então tem que ter bastante cuidado com o seu Eu lembro que eu vi uma vez o doutor Drauzio Varela falando, o remédio que faz propaganda não compre. É, a dose do veneno para o remédio... A diferença do remédio para o veneno é só a dose, né? Verdade. Então, tem que tomar cuidado. A gente falou, doutora Ana, sobre atividade física e a atividade intelectual, para manter também a cabeça funcionando legal. A função cognitiva, né? Manter o cognitivo. Então, é fundamental manter sempre uma leitura, fazer alguma coisa que você goste, uma atividade que ajude a estimular essa parte neurológica. Palavra cruzada. Palavra cruzada. O de uma ciência no computador. E nós temos na cidade, eu vejo várias iniciativas de cursos e de escolas que dão atividades para idosos, para as pessoas, para estimular aí mesmo a questão cognitiva. É, por isso que eu falo, eu falo assim para os meus pacientes, não fica fazendo, faz a conta, faz a conta na mão, não usa calculadora. Você tem que estar estimulando, você tem que estar trabalhando, você ajuda. Assim como a atividade física ativa os músculos, a atividade cognitiva. Uma das coisas também muito interessantes e que a gente usa muito é a meditação. É a meditação, mas a meditação não no sentido de relaxar, mas a meditação para eu entrar em contato com o mundo que me cerca. Porque a gente pode pensar, olha, observem o tanto que a gente vive no piloto automático. Às vezes você vai fazendo as coisas, eu tenho que chegar lá às duas horas, eu tenho não sei o quê, e eu não observo o que tem ao meu redor. Então, eu como, porque tem que comer isso, aquilo, mas eu não sinto o gosto dos alimentos. Eu tenho que fazer atividade física. Eu vou andar lá no lago, eu não vejo as belezas que se apresentam. Então, a meditação na questão da atenção plena, é nesse sentido, você está presente. Você, por exemplo, vivenciar o que nós estamos aqui. E a meditação é um dos pilares da longevidade, faz parte da longevidade. Olha, é interessante, e há pessoas super observadoras, e outras não, eu já não sou realmente. Isso que você falou é uma realidade, você faz muita coisa automática. Até os exercícios, né? E até, exato, isso, por exemplo, o que eles falam é verdade. Por exemplo, você escova os dentes do mesmo jeito, faz a barba do mesmo jeito, toma banho do mesmo jeito, você lava primeiro a cabeça, depois o corpo, depois enxágua. Quer dizer, é bom variar, diz que até isso, olha, começa a escovar os dentes com a mão esquerda, para você ver que é diferente, até esse, quebrar esse hábito é importante. Isso, esse é um exercício de atenção plena que a gente coloca, vai escovar os dentes, muda a pasta, sente o gosto da pasta, as cerdas, é sair do piloto ao lado. Está muito ansioso durante o dia? Eu não lembro o nome do livro que eu li, mas ele falava assim, para, presta atenção nos seus dedos, presta atenção no seu pé, escuta, presta atenção no passarinho, que você faz isso em 10 segundos. Eu sou muito elétrico. E é no piloto automático. Ele é, o Jota sempre foi. Totalmente automático. Então, às vezes, eu levanto, peraí, eu já escovei dente, eu pelo menos já tomei o remédio. Onde eu pus o celular? Porque é tão rápido e tanta coisa, graças a Deus que flui, mas falta isso, falta parar. Outro dia, um amigo falando, acho que foi um escritor até comentando comigo, a respeito de leitura. Falou, puxa, depois de uma certa idade, às vezes eu lia, pegava um livro, aí eu começo a ler e já... Não, é impagante, não. Agora, até na questão, Jota, eu sei que você é bastante religioso, mas tem pessoas que rezam no piloto automático, não é? A gente acaba recitando as Ave Marias, os Pai Nossos. Então, uma das coisas que a gente, para as pessoas que têm a prática religiosa, é desenvolver a atenção plena, eu vou rezar o terço. Então, o que significa aquelas palavras? O que significa, e não simplesmente, recitar automaticamente? Isso é uma forma de meditação. E a espiritualidade, ela é necessária? Olha, não sei necessária, porque aquele que é ateu, ele é convicto no seu ateísmo. Agora, com certeza contribui muito. Tem estudos, estudos científicos, que veem a questão aí do cérebro, o quanto que a pessoa, num estado de oração, num estado que desenvolve a sua espiritualidade, o quanto isso contribui para que ela tenha uma vida mais saudável. Bom, eu... Inclusive, estudos mostrando diminuição do risco de doença. Isso, é assim, essa relação entre espiritualidade e doença. A gente tem aqui em Londrina, a doutora Ana e a doutora Solange, os grupos de convivência dos idosos, os chamados CCIs, que são mantidos, inclusive, pela Prefeitura. É importante para que o idoso, ele possa também, quem ainda não participa, conhecer esses grupos também, no caso do idoso, para que ele, de repente, ganhe uma qualidade de vida? Com certeza. Ter amigos, ter vínculos, tudo isso ajuda muito. Os grupos de apoio, eles têm, assim, são pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, que passaram pelas mesmas experiências. Então, é uma iniciativa muito importante. Os próprios bailões, as coisas, é um momento de convivência. É um momento de diversão, né? A pessoa não está isolada, não está sozinha, né? É a socialização, né? Agora, Solange, eu tenho a impressão que a psicóloga, quando a pessoa vem, já se sente triste, apática, não faz nada. Já, basicamente, quase que um diagnóstico ali começa a ser feito, né? É, mas eu preciso muito me atentar com o histórico de vida dessa pessoa. O porquê que ela se apresenta assim. O que que tem acontecido na vida dela para ela estar nesse estado, para ela estar passando por esses sentimentos. O que aconteceu, não é? Então, a história da vida, a gente usa muito para trabalhar as questões com a pessoa de mais idade. Porque ela já viveu uma série de coisas que pode ter acarretado aí esses estados, esses sentimentos. E aí, nós vamos trabalhar com isso. E a ideia é tentar reverter. Mudar. Olha, gente, estamos aí já chegando ao final. Olha, parabéns. Vocês deram um show, não é, Lino? Com certeza. Muito agradável. O programa de muita coisa que a gente gostaria de passar para o ouvinte, nós passamos. E eu só quero dizer uma coisa e pedir desculpa. Eu tenho certeza, um programa como esse, o número de pessoas entrando em contato através do WhatsApp e através também do telefone, é grande. E hoje nós não atendemos. Por quê? Porque o programa hoje foi gravado. Aliás, gravamos ontem, na sexta-feira. A doutora Ana tem hoje atendimento. Falei, não, mas eu queria fazer um programa com as duas, por isso o programa foi gravado. Mas eu vou anotar quem mandou pergunta, eu vou anotar para a gente, ao longo da programação, poder voltar ao assunto. Ana, muito obrigado, Ana, pela presença, viu? Obrigada a vocês mesmo por essa oportunidade, por poder explicar um pouquinho sobre a medicina integrativa e passar um pouco de informação aí para a população. Depois eu deixo o meu contato aí. E onde é que fica? Onde é que fica a clínica, Ana? A clínica fica no edifício Torremontelo. É na Ayrton Senna, 550, sala 404. Chama-se Clínica Ana Mainardes. Perfeito. Obrigada, viu? Muito obrigado, Solange. Eu também agradeço, Jota, a oportunidade. Eu acho, assim, importantíssimo o trabalho que você faz aí para a comunidade. É o que eu digo, a psicoeducação, ela é muito importante. Eu agradeço a oportunidade. E também estamos aí, quem quiser entrar em contato, numa próxima oportunidade, se você quiser aprofundar aí mais. Perfeito, não, eu acho que vale, realmente, vale a pena, vale a pena. Mas você tem consultório? Eu tenho, meu consultório é na rua Benjamin Constant, 1715, ali na Galeria Stort, bem aqui no centro e pelo meu telefone, 999-14-0332. 999-14-0332. Valeu. E tem o Instagram, Solange Mesa Pissi. Valeu. Pode me acompanhar por lá. Valeu, muito obrigado. Valeu, Lino Ramos. Valeu, JB. Um abraço a todos e um bom final de semana. Muito bem, e para você, muito obrigado que nos acompanhou em mais este Pai Querer Rádio Opinião Especial. Obrigado aqui ao João, o pessoal todo aqui do Marcão Careca. Obrigado ao Luciano Magalhães na nossa técnica, o Tiago Sadal na central, o Wanderson Queiroz na supervisão técnica. Lembrando, na 91,7 só, com som, nós repetimos esse programa hoje. Hoje vai ser um pouco mais tarde. Tem o futebol às 8 horas. Por volta das 20 horas, 20 e pouquinho, nós estaremos então reprisando na 91,7 só, com som. Agora, se você quiser me indicar para alguém assistir com som e imagem, é só entrar no YouTube, Pai Querer, 91,7, que o programa vai estar ali. Não apenas esse, mas todos os outros programas, Pai Querer Rádio Opinião Especial, estão no YouTube, como também a história de Londrina, Londrina de braços abertos, essa maravilhosa história que está sendo contada todos os dias pelo William Santin, também no YouTube, Pai Querer 91,7. Você fica agora com o Bate Bola, é esporte aqui na Pai Querer, e a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira, com o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Um abraço.